Você faz boca, que quer beber, mas depois da droga, o reino sobe assim, pisar um ato, passei a garrafa, me importa de louca, tanta finaça, os carinhos viram em amor, viram em escuro, pico em defesa, com a minha vida acertada, amor, a minha vida, amor, na hora, numa hora, numa vez, não sei o que é, amor. A minha vida, eu te quero entender a minha vida, e vou ter amor em uma barra de rios, com a gozinha, só vai ver, uma linda que adianta o teu coração, caramba, uma vez, não sei o que é, amor, pode ter que ir, que é o que é, não sei o que é, não sei o que é, Até hoje, vem a pôr entra, já me busca a dor de sangue Só você, se sente a criança no meu coração E a pôr entra, já me busca a dor de sangue